Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Beleza, pessoal? Bom, vamos tentar contar rapidamente o que aconteceu. Conseguimos passar uns bons dias em casa. Fomos ao Natal. Fomos... Fomos o quê? Fomos lá. Só ficamos os dias em casa. Fui para o Natal. Ah, mas fomos de caminhão. Fomos de caminhão. E consegui ficar uns dias legais em casa. E saí ontem em direção aqui à Espanha para ver o que aconteceu e tal. Para ver o que aconteceu e tal. Cheguei aqui na Espanha. Já não tinha mais horário para continuar descendo. Eu ia bem ali para a base. Mas eu estou perto há duas horas. Andei bem. Achei um lugar aqui minimamente seguro para passar a noite. Agora, quando eles me ligaram agora há pouco. Me ligaram agora há pouco para me passar a carga. Eu nem vou para a base. Achei que ia, não vou. Vamos ver o que vai acontecer depois. Mas nós vamos carregar bem do lado da base. Bem do lado mesmo. E pelo que parece, vamos carregar bem do lado da base. E vamos subir para a Alemanha. Por enquanto, é o que tem. É isso. Aí eu acordei aqui como de costume. Como de costume. Eu vou comente para arrumar as coisas. Arrumar a cama. Como agora eu saí de casa. Arrumar algumas coisinhas que estão aqui. Ainda fora do lugar. Roupa e tal. E... Estou fazendo aqui um misto. A sandoca. Que daqui até onde tem que carregar. Eu vou lanchando e tudo mais. Eu vou ir fazendo o nosso lanche. Aqui está bem calmo. A mariazinha aqui chegou. Isso eu mostro para vocês. Quando eu cheguei aqui tinha uns três caminhões. Agora não tem ninguém. Tinha até um motorhome aqui parado. Está vendo? Não tem ninguém agora. Mas tinha um motorhome à noite. Mais dois carros. Uns três caminhões. Mas claro que quando eles chegaram antes já foram embora. Estou vivendo as áreas. Enquanto eu estava descendo. Estava tudo... Tinha vaga. Estão todo mundo no mesmo esquema. E quando eu estava descendo um pouco antes de eu chegar ali em... Um pouco antes de eu chegar em Madrid. Eu carrego antes. Não. Tem muita gente descendo. Você vai para a base. Eu não sei. É. Porque ele tinha praticamente certeza de que ele ia. Não sei se ele foi. 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 Acabou que eu não vou. Pelo que parece. Vamos ver se a gente consegue então sair daqui. Descer. Carregar. E começar a subir. Assim que eu conseguir fazer isso tudo. Eu conto. Como sempre eu conto para vocês. Para ver. O que nós conseguimos. Onde nós vamos chegar. E por aí vai. Beleza? Até a próxima gente. É gente. Teve aqui um desencaixe. Um para-choque. Nenhuma batida. Vamos investigar. Está todo sujo já de sal. Ontem estava passando a máquina na estrada. Jogando sal. Mas olha. Ainda nenhuma batida. E olha. Um aviso. Eu estou fazendo esse vídeo hoje. Falando disso. E não vou fazer mais. Vídeo falando dessas coisas. Que eu acho simplesmente uma besteira. Vamos investigar mais um pouco. Aqui também ainda não tem nenhuma batida. Mas eu já vi. Caminhões novos. Desses assim. Cara branca. Novo. BF. Ou era outro. Não sei. Sei que era um dos novos. Já faltando pedaço. E batido. Uma das primeiras coisas que vai embora. Realmente é isso aqui. Esse dente aqui da frente. Depois se vai embora os laterais. Tem gente que bate esse lado aqui. Que é o que menos se vê. O que eu vi. Estava faltando todo esse pedaço aqui. Essa capa. Né. Foi para o Beleleu. Os retrovisores. Já vejo os pessoal baixos também. Isso daqui. Pelo jeito. Nós poderíamos até chamar a polícia. Para fazer uma investigação. Estamos falando de uma coisa muito importante. Mas parece. Que foi um desencaixe. De trás para frente. Então provavelmente eu estava em marcha atrás. Isso dali encostou em algum lugar. Algum relevo. Algum mato. Alguma merda qualquer. E fez assim. E desencaixou. Um golpe de ar na estrada não. Arrancaria talvez isso. Um lixo na estrada. Se isso já tivesse meio fragilizado. Arrancaria. Mas eu estou tão preocupado com isso. Que eu nem vou mexer nisso agora. Depois quando eu tiver tempo. Aliás eu estou aqui agora no frio. De camisa. Eu vou entrar. Porque está frio. Eu vou acabar de comer meu outro sanduíche. E me arrumar para sair. Porque eu tenho mais o que fazer. Do que ficar fazendo vídeo. Para as pessoas que não tem o que fazer. E depois eu faço um vídeo. Conversando um pouco mais sobre isso. Tá bom? Mas está aí. Não está batido. Ainda não está batido. Ainda não está batido. Porque se tivesse batido também. Dane-se. A verdade é essa. Claro que a gente trabalha com o máximo de cuidado. Para nem sequer arranhar o bicho. Mas sabe o que acontece? O caminhão que bate. O caminhão que estraga. O caminhão que arranha. É por quê? É porque a gente está trabalhando. É porque a gente está na rua. É porque a gente está na luta. Se o caminhão ainda estivesse parado lá na base. Quietinho. Isso daí não tinha acontecido. Ou até teria. Se alguém tivesse acertado lá na base. Coisa que também acontece. Mas eu converso um pouco mais no próximo vídeo. E está aí. Não está batido. Só desencaixou aquilo ali. Eu depois encaixo essa porra aí. Mostro para vocês. E muito provavelmente no futuro isso daí gente. Isso daí sai. Cai pela estrada. A gente nem vê. Beleza? Até a próxima. Até o próximo vídeo. E é isso aí rapaziada. Vamos saindo fora. Depois dessa nossa investigação ali sobre o negócio do para-choque. Dobre a direita. Muito. Foi muito importante. Eu quase acionei aí um detetive aí para ver o que tinha se passado. Porque eu fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado. A 30 metros dobre a direita. Nossa. Na próxima parada que eu fizer eu nem vou conseguir dormir direito. Estou preocupado que eu fiquei. Bom. Vamos saindo agora. Vamos a caminho do cliente. Tenho duas horas. É lá praticamente. Lá a gente carrega e parece né. Que a gente carrega e começa a subir. Beleza? É cada uma que é cada uma. Mas o que eu ia falar com vocês justamente sobre esse negócio do... Sobre esse negócio da... De ficar respondendo certos comentários. Certos... Como é que é o nome? É os haters? Os haters? E... Pessoas que às vezes vem... É... Você está errado. Que você... Você isso. Você aquilo. O que acontece? A gente já falou com a minha esposa sobre esse negócio. Isso daqui não é resposta a ninguém não. Tá? Isso daqui é porque tem um pessoal que cai na mesma. De querer responder. Teve um tempo atrás... Um youtuber grande. Ele botou num vídeo dele. Falou num vídeo. Justamente que ele tinha passado por um negócio dele. A 300 metros. Faça uma curva acentuada. A direita. Depois pegue a terceira saída. Eu não lembro sobre o que era o vídeo. Mas era besteira esses bonecos de desenho. Mas... Ah, você está errado. Por causa disso. Por causa daquilo. Aí ele ficou doído. E foi... Respondeu o cara. Ele ficou doído e foi responder o cara. Ah, eu não estou errado. Ah, você está errado. Ah, eu não estou errado. Ah, você está errado. E ficou na discussão, discussão. E a mulher dele vendo ele ali assim. Você está falando com quem? Não, com o fulano. Veio falar aqui nos comentários que eu estou errado. Ela, você não sabe quem é que está do outro lado aí? Um maluco. Um alienado. Um idiota. Um imbecil. Um estúpido. Não, mas ele tem que saber. Aí, deu um estalo na cabeça dele. Aí ele, porra, peraí. Mas, irmão, quantos anos você tem? Aí o cara respondeu. Ah, eu tenho 10. Mas isso não tem nada a ver. Porque... Puta. Nossa. Aí ele se deu conta. Mas, cara, estava discutindo com a criança de 10 anos. Uma parada relativamente importante para ele. E ele estava discutindo com a criança de 10 anos sobre o assunto. Então, porra. Então eu expliquei isso para minha esposa. Falei, olha. Quando for assim, cara. Deixa ali quietinho. Entendeu? Tem até uma história... Essa daí eu melhor não... Ah, não. Vou contar. Vou contar. Vou contar. Vou contar. Vou contar. Do padre Marcelo. Perguntaram para ele uma vez. Porque ele recebia muita carta dos fãs. E se não tinha uma cartinha de uma fã ou outra que é um pouco mais acalorada para ele. Ele olha. Tem. Ah, o que você faz? Eu vou lendo, vou lendo, vou lendo. Quando chega aquelas partes, a pessoa começa a falar certas coisas. Eu simplesmente dobro a carta, fecho e guardo e não leio mais. E passo para outro. E tem que ser assim também com as pessoas que não... Essa semana mesmo, uma outra, uma conhecida da minha esposa. Ela também faz uns vídeos aqui na internet. Ela nem sequer respondeu, mas ela mostrou os prints das pessoas que vêm para falar besteira, vêm para falar... Cara, vêm só para tentar diminuir ou para... Sabe? Então, é o que eu falo. Isso daí não faz diferença. Não soma nada. Mas é isso. O negócio do para-choque está ali. Foi um desencaixo que deu. Sabe-se lá porquê. Eu não estou nem aí para isso. Mas depois eu tento até encaixar. Parece que ali o dentinho sabe que faz a peça ficar no lugar e veio para frente. O caralho que foi. Depois eu vejo isso. Beleza? Vamos ver se a gente consegue carregar. Já comi minha sandoca. Vamos ver se a gente carrega. E começa a subir porque... Sabe-se lá Deus onde nós vamos fazer o Réveillon. E vai ter o cardápio do Réveillon. E depois eu venho contar para vocês. Até mais. E aí, pessoal. É isso aí. Conseguimos carregar. Conseguimos carregar nessa empresa aí. Já estamos carregados. Freezer ligado. Papelada feita. Tudo direitinho. Agora vamos é sair fora. Pegar a estrada. E ir embora. Já conversei com a ideia. C e D. Já temos aí umas horitas. Já temos aí umas horitas para fazer. Engraçado. Aqui do lado tem um mercado. Pior que o mercado parece ser bom. Já passei aqui algumas vezes. Que tem esse cliente aqui. Esse cliente eu acho que eu só vim uma vez. E... Acho que eu só vim uma vez. E no outro que tem mais ali embaixo. Eu já fui... Sei lá. Perdi as contas. Sei lá. Quatro vezes. Cinco vezes. Não sei. E tem um outro mais ali para a esquerda. Ali embaixo. Eu já fui umas duas vezes também. Essa área aqui se carrega muita coisa. No caso hoje eu carreguei aqui. Foram os alfaces. Nós vamos... Parece que é para a Alemanha. Como eu tinha dito. Mas mais cedo. Só que mudou. O cliente não era esse. Nós íamos carregar limões. Limãozes. E agora estamos com alface. E agora estamos com alface. É até melhor. Por um lado. Por um lado. Porque eu não sei para onde eram os limões. Não sei para onde eram os limãozes. Parece. 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 Tudo é muito parece. Parecidíssimo. O que eu falei mais cedo. Parece que vamos carregar limão. E no final não carregamos a porra dos limão. E agora parece que vamos para a Alemanha com esses alfaces. Porque tudo pode mudar. É a questão da logística. A logística é para isso. Nós estamos indo por aí a fora com os alfaces. Mas me parece que temos duas descargas na Alemanha. Só que ainda não tem o cliente direitinho. Isso daí vai se vendo pelo caminho. Olha que bonitinho ali a direita. Olha lá um espantalho ali. Vai espantar os passarinhos. Aqui se planta. Aqui se colhe. Já vai para as cooperativas. Na cooperativa a gente faz todo o trabalho aí de embalar as coisas. E o que eu estou levando já vai para o depósito do mercado. Para depois ir. Indo para os mercaditos. E vai estar na mesa de vocês aí depois. E na minha também. Mas de todo mundo. Ai ai. Essa. Mas por enquanto. Essa foi a aventura de hoje. Agora é sair daqui. Pegar a estrada em cima. A estrada passando lá em cima. A estrada vai passando lá em cima. Pegue a terceira saída. Mais beleza. A 450 metros entre a direita e a rotatória. Pegando a primeira saída. Espera aí. Tinha falado com vocês mais cedo da ceia do ano novo. Não sei onde vamos passar o ano novo. Até estava conversando com o rapaz ali de outra empresa. Que eu estava ali também esperando para carregar. Entre a direita e a rotatória. Ele só sabia que ia para a república checa. E aí eu vou para a república checa. Vamos passar o ano novo na rua. Eu falei. É isso aí. É o que tem para agora. Isso está muito bom. E é melhor não reclamar. Poderia ter sido. Muito pior. Como pode piorar. Oh yeah. Oh yeah. Eu falei. Oh yeah. Então. Eu aqui eu já vou indo. Pelos quilômetros que eu tenho. Horário que eu já tenho. Eu sei que eu não chego em Vila Amar. Direto. Vou ficar antes em algum buraco. A mercer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos jogar o nosso horário para cima. Vamos aproveitar o que der. Ficar de olho também. Como é que estão as coisas para parar. Eu tinha falado da. Da ceia do novo. Eu estou pensando em fazer. Quero fazer um caldo verde. Para a nossa ceia do novo. No capricho. O que eu tenho. Claro. O básico. Eu tenho isso de casa. Que é só as batatas. E o. E o. E a outra parte. A gente vai vendo aqui. O que tem aqui no caminhão. Vai ficar no capricho. Tem aqui mais salsichas. Aqui. Né. A limbrecita. Tudo mais. Vamos ver. O que a gente consegue fazer. Eu vou mostrar para vocês. Quando chegar lá. E agora é para cima. Daqui a pouco. Mais descongelar o almoço. Que eu trouxe de casa. Trouxe. A lasanha. Meu bebê grandão. Não gostou muito da lasanha. Então não deixei lasanha em casa. O que eu fiz foi macarrão. Deixei macarrão lá no capricho para eles. Tinha até meu macarrão de ontem. Ficou lá em casa. Que a gente almoçou ainda. E arroz e feijão e tudo mais. Então ela hoje deve ter feito lá alguma coisa lá. E eu também deixei macarrão pronto. Aproveitei e fiz logo. Também uns salcadinhos para a festa do primeiro bebê pequeno. Para janeiro. Já fiz as coxinhas no caso. Tem a menina lá. Que a gente encomendou da outra vez. O risole de camarão. E o kibe. Só que não deu muito certo. O camarão não foi entregue. O kibe. Aí no lugar ainda o kibe. Que está bom. Mas não estava do jeito que a minha esposa esperava. Esperava outra coisa. Mas enquanto acaba não está bom. Então ela lá. Vou pedir de novo para ver dessa vez. Se dá tudo certo. E está bom. Então ela vai tentar pedir de novo o risole. O kibe. Mas dessa vez ela vai. Tentar pedir junto. Vai meter. Tipo uns mini. Mini joelhos. Sabe? Mini joelhinho. Então. Ver o que vai acontecer. Mas aí é só na festa. Só lá a gente vai ver o que vai acontecer. E aí quando eu chego em casa. Eu faço outra parte de salgados. Que é risole de carne. Vou fazer bolinha de queijo. Salsicha, né? Roladinha de salsicha. É o que falta fazer. Fazer como chegar em casa. Bom, mas é isso aí. Então a gente se fala agora mais tarde aí no ano do almoço. Ou no outro vídeo. E você que ainda não está inscrito no canal. Escreve. Ajuda a gente. Dá o gostei. Comenta alguma coisa. Vamos conversando aí, gente. Um abraço. Até o próximo.